Amando igual você ou tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chega na refiança de lembrar meu bem Viagem no balanço desse vai e vem Quando a gente ama Chega na refiança de lembrar meu bem Viagem no balanço desse vai e vem Chega na refiança 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 Chega na refiança